Salve, salve, rapaziada! Estamos chegando com mais um episódio da nossa série de rumo ao estrelato com o Krakenel. Hoje pode ser o último episódio dessa lenda, caso a gente não conquiste a Libertadores da América. Krakenel busca o título inédito na carreira, o único que falta. Já venceu o Champions, já venceu o Mundial, duas Copas do Mundo, né? O cara tá demais. Mas eu te digo uma coisa, vamos tentar ganhar essa Libertadores pra chegar com tudo, de repente jogando até o Mundial de Clubes. Obviamente, se a gente ganhar, a Libertadores, né? Vamos lá pro vídeo. O primeiro link na descrição tem uma lista completa com os melhores patches e option files do mercado e, obviamente, tem esse super patch pra PES 2021. Completamente atualizado e você comprando por esse link, além de ter todas as 20 narrações brasileiras diferentes, tem suporte via WhatsApp, tem tutorial em vídeo e pode me mandar mensagem lá no Instagram, se tiver qualquer outra dúvida. Bora lá pro jogo, rapaziada. Vamos que vamos. Krakenel pra cima deles, pra, de repente, a gente ter mais um episódio que seria a final do Mundial de Clubes. Quase que eu tomo essa bola. Valência toca, Krakenel domina. Vamos tentar carregar pro meio. Vai, garoto. Vai abrindo espaço, tenta puxar, limpou. Bonito, olhou, bateu. Abraço. É gol do Internacional dele. De Krakenel. De Krakenel. Camisa número 10. Ele bota a bola na rede, ele não brinca. Ele não dá mole. Corte pra canhota. É um show esse moleque. Krakenel. Mais jogada, rapaziada, no talent. Moleque pediu. E botou lá na rede. Krakenel. É gol do Internacional. Sempre dele. Ó, moleque. Do Internacional. Na bola que o Valência corta, a gente aparece livre, leve e solto. Bora, Krakenel. Dá aquela ajeitada marota aí. Encostar de ladinho. Vamos pra linha de fundo. Prote... Ih, protegeu no físico. Nada. Krakenel não aguentou a trombada ali com o zagueiro. Vai acabar o primeiro jogo das semifinais. E o Krakenel decidiu meter os dois gols. A gente vai jogar no Beira-Rio, podendo perder até por um gol de diferença. Que estaremos na decisão da Libertadores da América. Simbora! Tá lindão, tá maneiro, tá daquele jeito. O Beira-Rio pode comemorar o Inter em mais uma decisão de Libertadores. Se a gente fizer uma boa partida ou até uma meia boca. Só se a Universidade Católica jogar demais, cara. Vem, Krakenel. Pra linha de fundo. Segurou. Rente a linha lateral e a linha de fundo de novo. Ele corta atrás pro meio. Dá o tapa. Vem! Esse chute morto. Bola ali na linha de fundo. Krakenel ajeitou. Oi! Oi! Não vai dar penalti, não. O cara deslocou ali o Krakenel na passada, velho. Cadê o VAR pra analisar esse lance? Tá de sacanagem. Tem que chamar o juiz da partida. Krakenel toma. Deixa quieto, então. Vamos lá pra dentro. Vai, meu garoto. Vai, nada. Vai, nada, Krakenel. Ele não desiste. Ele é batalhador. Tá errando tudo hoje. E vamos, 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 time. Ele mandou no contrapé, mas não tem ninguém marcando. Krakenel ajeitou. Bateu pro gol. Teve desvio, velho. Meu Deus, mano. Caraca, essa bola não foi na rede. Vai, Krakenel, na cobrança. Vai tentar assustar o goleiro de novo. Vem, Krakenel. Ih, azedou. Dessa vez a gente errou. Contra-ataque do Inter. Vai sair na cara do goleiro. Mata, mata, mata o jogo. O goleirão. Espalma. A bola volta ainda no Colorado. Volta nada. Vamos lá, Kraken. Valeu ali na trombada. Ele ganha. Tem bola na canhota. O Krakencosta. Já pede essa. Já ajeitou. Já bateu. Defendeu. Rebote. Rebote. Gol do Internacional. Agora pra fechar a tampa do caixão da Universidade Católica. 1x0 e 3. 3 no agregado. E o Juizão vai deixar mais um ataque pro Inter. Olha o Kraken chegando. Abriu o espaço. Tocou pro Vitão. Perdeu. 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 Mas pode acabar. Fim de papo. O Inter tá na decisão da Libertadores América. E nesse momento, faltando uma rodada pro fim do campeonato, a gente tá na liderança no saldo de gols diante do São Paulo. Caramba. A final da Libertadores será contra o América de Cali. E Krakenel concentrado. A artilharia da Liberta tá com o moleque com o dobro de gols do segundo colocado. A gente já tá com 12. Ah, mas o Krakenel é fominha. Ele não toca assim, rapaziada. Temos ali dois passes pra jogo, pra gol. Estamos em sétimo. E tu tá ligado que aqui não tem reset. Se você é novo no canal, já tá sabendo agora. Quem é mais antigo já sabe disso há muito tempo. Bora lá então, rapaziada. Pra decisão da Libertadores. A gente voltando a essa competição. Após quase 10 anos jogar a final pelo time do Amazonas. E é agora, cara. É agora ou nunca, Krakenel. Pra conquistar tudo. Copa do Mundo já ganhamos várias. Ganhamos duas. Copa América também. Champions League. Cara, vários campeonatos estaduais. Copa do Brasil, Copa do Brasileirão. Campeonatos estaduais? Não, né? Campeonatos nacionais aí, mundo afora. É concentração, moleque. É acreditar no futebol. É botar esse talento em dia. Aqui tem. Tem a Lampatrick. Abriu ela no Peglon. Krakenel Valencia. Geral na grande área. Pediu essa. Ela chegou no chão. Kraken já ajeitou. Oh, mandou um canudo ali. Marcação já estava vindo e o zagueiro travou de cabeça. Olha o Kraken. Chegou atrasado. Ansioso demais no lance. Aí tomar cuidado pra não tomar um cartão logo de cara, né? Juizão já advertiu verbalmente. Olha o América de Cali pro ataque. Marcação ali do Alan Patrick. Não é boa. Hum, cara. Teve um toque ali no braço, hein? Juiz não viu, mas também estava fora da área, né? O VAR não vai chamar. Tem bola do Kraken. Meteu essa pro Valencia. Pode ser agora. Vamos, Inter. Vamos, Inter. Krakenel tentou sair fora da marcação. Ele não consegue. Essa bola de três dedos pro Valencia é o fim dos fins, né? Pra que forçar um lançamento desse? Mais Inter, mano. Sistema de defesa ali com o Bitão. Voltando essa jogada. Tentando achar espaço. Krakenel se apresentando ali também pra tentar sair fora dessa marcação do América. Tem um tapa ali. O Kraken vem. Passou batido o tapa pros caras. Bola à frente também. Eles tentam atacar, mas tá tipo a gente, né? Bola muito presa ali no meio campo. Os caras não conseguem criar as jogadas. Demorando demais, ó. Alan Patrick. Agora o Kraken aparece. Olha o Valencia, velho. Aí é complicado. O time tá ansioso. O time tá sentindo ali uma decisão de Libertadores. Vai o América de Cali. Achando espaço. Invadiu a área. Vai pintar o chute. O Falkei girou. Bateu. E defendeu. Senhor. Tem jogada aí do Inter. Krakenel chegando mais por trás da defesa. Cruzamento ali. A gente vai ter essa bola parada. Vamos ver o que dá pra fazer. Krakenel na pegada, rapaziada. Meteu ela ali no veneno. Tirou a defesa. Outra bola. Ah, cara. Mas tá deixando muito espaço. O Inter não tá conseguindo pegar a segunda bola. Vamos lá. Não, no duplo sentido não, hein, rapaziada. Olha aí o Krakenel. É gol do Internacional dele. Pode ser o do título. Pode ser o que falta pra carreira dessa lenda. Krakenel faz 1x0 pro Colorado. Jogo muito preso no meio campo. O time sem criatividade. Até que o Valencia meteu um calcanhar sensacional. E o Krakenel chapou de primeira. Aí o primeiro tempo vai acabando. A América de Cali vai ter a última bola do jogo. Pelo menos da primeira etapa. Defesa atira ali. Krakenel completa. Fim do primeiro tempo, rapaziada. É dar aquela descansada e voltar para o segundo tempo com sangue nos olhos. Parece que o sangue nos olhos tá ao contrário. Tá pro América de Cali. Se liga na parada. Enfiada de bola na cara do Antony. Gol. Gol do América. Empataram o jogo. Respeira que é só o início do segundo tempo. O jogo tá sendo aqui no Maracanã, né. A decisão aí dessa Libertadores. Tem mais torcedores do Inter. Aí jogada, véi. Olha só como o time tá errando o passe, mano. Brincadeira. O América vai começando a gostar mais ainda do jogo. E vão pra frente. O Falke ajeitando. Se não tomar ali complica. Bora ver agora, hein. Dá pra puxar esse contra-ataque. Peglom. Aí o Valencia. Krakenel. Devolveu pro Valencia. Ah, ele não é veloz. Zagueiro tomou a frente do cara. Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando, cara. Aí, rapaziada. Olha só a jogada. Cruzamento bola na rede. O América de Cali vira o jogo no Maracanã. Nesse momento, a gente vai perdendo mais uma decisão de Libertadores. Foi assim com o River Plate versus Amazonas. A gente fez um golaço de falta. Tomamos a virada. E olha só quem entra aí no time deles. É, mano. Andreias Pereira. Vamos tranquilizar, caras. Vamos acreditar no nosso futebol. E vamos fazer um pouco mais de dependência de Krakenel. Essa bola tem que chegar pra gente. Pra tentar resolver. Pra tentar criar os lances. Pode ser agora. Metida de tapa ali, Krakenel. Ajeitou, pintou pra perna direita. Capricha, meu garoto. Para no goleiro. O América vai se sapando do gol do empate. Krakenel tentando. Se esforçando, batalhando por ela. Bola volta no goleiro. Eles espanam o taco pra frente. Domina o Inter. Cara, vamos trabalhar essa. Tem o Alan Patrick pedindo. Tem o Kraken do lado. Do ladinho. Vai, Krakenel. Para no goleiro de novo. Esse cara tá complicando nossa vida. Relateral pro Colorado. Demora ali pra bater. Alan Patrick ajeita. Krakenel. Bora, Kraken. Bora, Kraken. Segura quem é que vem. Ah, sem nada, cara. Sem opção nenhuma. Vai o América tentando disparar. Tomar o terceiro gol aqui. Entrega, né, velho? Aí já era. Vamos de novo, Colorado. Tem bola. Kraken. Ajeita, Kraken. Vai pra cima deles, garoto. Meteu o tapa. É agora. É agora. Alan Patrick. Para no goleiro. É o Maurício, aliás. 27. Meu amigo. Tem escanteio, rapaziada. Nem vou bater essa direto, não. Vamos meter na baguncinha. Krakenel. Goleirão dá um soco nela. Vai voltar pro molecote. Vai, Kraken. Que ajeitou, tentou, carrinho, derrubou e tá valendo. Não foi nada. Não foi literalmente nada. O jogo vai acabando. 80 minutos. Olha o América. Adrian Ramos na cara do goleiro. Salvou. Salvou o Inter. Mano, bora, bora. Bateu essa pra frente. Ninguém... Ah, cara. Ninguém pega a segunda. Ninguém pega essa segunda. Vai sobrando pro América. Vai acabar o jogo no Maraca. Quase 40. Eles tentam o segundo de novo, o goleiro. Agora o Vitão sai jogando. O Kraken ajeita. Vamos, 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 time. Olha o América. Deu mole. Krakenel botou o Valência na cara do gol. O Valência é lento demais. O Valência... Mano, é uma lesma correndo. Eu não acredito, rapaziada. Eu não acredito. Vamos lá, Inter. É o último jogo da vida do Kraken por enquanto. Se a gente ganhar, a gente vai pro Mundial. Mas vai acabar. O América vira. O jogo no Maracanã. Tudo no segundo tempo. Aí o Kraken. Vamos que tem mais. Erramos o passe também, velho. Tá dando tudo errado. O moleque briga. O juiz para e marca falta. Ah, velho. Cartão amarelo. Krakenel. Vamos lá, cara. Vamos remando. Rapaziada, vai ter mais um ataque. Vai ser agora ou nunca. É agora o... Ô, Valência. Eu tô do teu lado, cara. Ele quis bater pro gol, rapaziada. Ele quis se consagrar. Eu tô do lado. Era só uma tabelinha. 2x1. Como foi Amazonas vs River há quase 10 anos atrás. E por ironia do destino com o gol do Krakenel, né? A gente fez o gol naquela ocasião pelo Amazonas e agora pelo Inter. Ah, eu falo sempre, né, irmão? Eu falo sempre. Aqui não tem. Aqui não tem reset. A gente tá... A gente tá dando adeus a essa série, cara. Conquistamos tudo. Mas só faltou a Libertadores. Duas finais. Duas perdendo. Rapaziada, primeiro link na descrição. Tem esse super patch aí pra EA FC 24. Aliás, pra PES 2021. Eu tô desnorteado. Ó, adquira agora. É realmente o melhor patch do mercado. É o único que não trava, não cracha. Tem 20 narrações. Tem 16 mil fáceis. Tem mil estádios. Tem tudo sem imaginar. Ao menos a gente conquistou o Brasileiro e a Copa do Brasil. O Krakenel foi o artilheiro tanto da Liberta, tanto da Copa, quanto do Brasileirão. E tá aí na seleção da temporada. É isso, rapaziada. Prêmio The Best pra encerrar essa série. Acabou com o Luka Modric. Tamo junto. Obrigado a todo mundo que assistiu. Agora é foco na 5.0. A gente tava aqui ainda na versão 4.9.3. Por isso a gente vai ter que encerrar a série realmente pra ter o patch 100% atualizado. Valeu, rapaziada. Grande abraço a todo mundo. Em breve, uma série de arrepiar. Valeu!